Olá pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nova Anime. Galera, é o seguinte, a gente tá aqui em frente a casa Solarega e a gente vai em busca de mais um carro, de mais um carro escondido aí, né? Que é o nosso, os carros abandonados. Então a gente tá aqui na nossa casa, tá? E esse próximo carro ele fica aqui no Grand Pântano, tá vendo? Grand Pântano, então a gente vai até lá ver qual carro é esse. Então eu tô fazendo caminho a partir da casa aqui, e a gente vai lá já. Lembrando que estou jogando pelo Xbox Series S, né? Console de entrada aí da nova geração. Vamos ver. Aqui do nosso lado esquerdo no mapa já fica uma outra localização de um outro carro, não sei se vocês viram ali, mas pra quem não pegou, tem o vídeo aí também. Certo? E a gente vai aproveitar, vai pontuando aí no caminho. Então toda vez que a gente pega um carro, a gente vai pra nossa casa e paga pra poder desbloquear um pouco mais rápido. Pra gente saber qual carro é, certo? Vamos lá, ó. Tô fazendo o caminho bonitinho aqui, mas não tem necessidade, tá gente? Opa! Olha a batida lateral, ok. O meu Supra, gostei bastante desse carro aqui, o Supra. Então a gente tá chegando a um quilômetro meio, vai ter uma plaquinha de XP nesse rolê, a gente já aproveita e pega essa placa. Vamos ver aqui a plaquinha onde ela está. Ela tá por aqui. Aquela aqui, ó. Já vamos pegar aqui, ó. Aproveitar o rolê, gente. Aí, ó. 45 de 200. Então, alguns quilômetros à frente, a gente vai virar a esquerda total. Ok. Então a gente vai até o ponto do caminho aqui certinho. E a casa se localiza ali, ó. A gente vai até lá. Bora. Cortar uns caminhos aqui. E assim a gente... Mostra pra vocês mais uma casa aqui, ó. Aí. Beleza. Vamos ver. Opa. Pode se estranhar que aqueles colecionadores americanos estavam de olho nesse aqui. É um Viper ACR, eu acho. É, motor V10 de 8 litros. É quase impossível manter a potência na estrada. Mas se conseguir... Aqui, me dá uma ajuda. Boa. Agora temos um Viper. Aviso quando estiver pronto, parça. Beleza. Só que a gente não vai esperar, parça. A gente vai lá pra nossa casa. Que é a mais próxima aqui. Viagem rápida. Ok. Aí a gente vai entrar na casa. Entra na casa. E aqui a gente vai em carros abandonados. E vamos pagar pra desbloquear o Viper GTS ACR 1999 Dodge. O que você acha? Até que o resultado foi bom. Considerando os rumores e o celeiro cheio de poeira. As chaves estão ali. Agora bota o pé na estrada e chama a atenção de todo mundo. O topzir em Viper GTS. Vamos ver a câmera aqui. Olha só o Viper. E vamos fazer a fotinha, né gente? Beleza. Vamos tentar pegar esse Viper pra dar um rolê com ele. Ver se eu já consigo entrar com ele aqui. Entrar no carro. E vamos sair com ele. É um carro baixo, né? Vamos ver se ele dá um bom. Na estrada aqui. 190. Não é um carro muito rápido. É um carro leve. Dirigir. Ok. Tem um Drift legal também. É um carro gostoso pra dirigir, viu galera? Tá no controle aqui. A gente percebe que é gostoso. Vamos dar uma cortada aqui. Pra pegar aquela placa de... XP. Vamos ver pra não bater na árvore. Aqui a plaquinha tá bem de frente com a gente aqui, ó. Beleza. É um carro legal. Um carro bacana assim, ó. Aceleração dele. Um carro bonito, hein gente? Um carro bonito. E é isso. Bom galera, então é isso. Se você gostou, espero que você deixe seu like. Que você comente. Se você tiver alguma dúvida. Se esse vídeo te ajudou a encontrar esse Viper. Por favor aí. Deixa seu like aí. Vamos junto nessa. Beleza? Então eu agradeço a presença de todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Até mais. E... Tchau.